A outra parte da acústica é o tratamento acústico. O que acontece? Quando a gente fala aqui na sala, o som bate nas paredes e volta, por mais que a gente não consiga, às vezes, ouvir. Bom, então se você pegar, por exemplo, uma casa vazia, você vai ouvir, com certeza, você vai bater palma, vai vir aquele eco automaticamente. Esse eco é o mais fácil de você resolver, esse audível. Porque quando você põe móveis no local, você resolve isso. Logicamente que mesmo quando você para de ouvir esse eco, a sala continua influenciando no som, porque vai continuar batendo onda sonora nas paredes e voltando para o microfone. Então, por exemplo, aquele negócio das ondas estacionárias. Você falou, a voz bateu na parede e voltou. Então, você tem uma onda vindo daqui e a mesma onda voltando. E elas vão se encontrar ali no microfone. O microfone pode ter uma acentuação dessa frequência ou uma diminuição, se estiver fora de fase. Então, isso vai acabar influenciando na acústica. E para resolver esse tipo de problema, aí você precisa fazer uma análise acústica do ambiente. Então, o cara vai vir, o especialista, ele vai ter um microfone específico para fazer uma edição acústica, ele vai ligar no equipamento um ruído rosa, que é um ruído que tem várias frequências, vai reproduzir ali e vai captar no microfone dele específico. E aí vai ter um programa de computador que vai fazer uma análise do ruído rosa antes e depois de ser reproduzido na sua sala. Ele vai ver como a sua sala está colorindo esse ruído. E aí ele vai te falar, em tal frequência ele está acentuando, em tal frequência ele está atenuando. Depois que ele identificou a frequência, ele vai colocar materiais na sua sala que vai resolver esse problema. Então, por exemplo, em 400 Hz, eu sei que se eu colocar uma espuma de densidade X, ela vai atuar nos 400 Hz. Então, ele põe ali aquela espuma específica, do tamanho específico, para resolver aquela quantidade de acentuação que tem na sua sala.